Então, olha só. Ainda fala alguma coisa, Manu. Fala alguma coisa pra ver se a sua voz arrumou. Ver se o seu som está bom. Então, olha só. Eu vou mostrar pra vocês dois contos de esperteza e nós vamos conversar sobre esses contos de esperteza. Tá bom? O primeiro nós vamos ler. Então, Manu, você vai ter que parar um pouquinho de comer pra você poder ler, tá bom? Nós vamos ler o primeiro texto e depois nós vamos ouvir uma pessoa contando a segunda história do Pedro Malazares. E depois, em cima disso, vai ser uma atividade que vocês vão ter que fazer pra entregar mais pra frente. Combinado? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Uma pergunta sobre a... A feira lá que a gente tinha que fazer a atividade dos animais já é pra gente começar, se quiser. Pode, pode começar a fazer o seu texto. Lembrando que tem que colocar onde que o animal vive, em qual região do nosso país que ele vive e o motivo principal, porque ele está em extinção. Certo? Manuela, você chegou a escolher o seu animal? Não. Não? Não. Então, no final da aula, eu vou falar os animais que ainda tem pra você escolher um, tá bom? Porque semana que vem eu vou passar pro pessoal que não está participando das aulas de Zoom quais são os animais que ele... Qual é o animal que ele vai fazer. Então, olha só. O nome desse conto de esperteza é Malazartes e o Ganso Falante. Tá? Então, nós vamos ler a história e aí, como que a gente vai fazer? Igual a gente faz na escola. Quando chega no ponto, passa pra outra amiga ler. Então, tem que ficar atenta pra chegar a sua vez e você já entrar e ler. Todo mundo pode ficar com o microfone ligado pra gente dar continuidade na leitura. Certo? A gente vai fazer assim. Ok. Eu começo, depois vai a Angélica, depois a Manuela, depois a Laura. Aí volta pra mim, volta pra Angélica e vai nessa sequência. Nenhum. Porque só temos nós quatro. Combinado? Ok. Então, vamos lá. Mas essa é a sequência mesmo? A sequência. Chegou no ponto assim, ó. Chegou no pontinho para que o amigo continue. Então, tem que prestar atenção. Pedro Malazartes era um caipira muito malandro, engraçado e esperto. Tinha ganhado de herança de seu pai um simples ganso e andava pelo mundo com pelo mundo na companhia de crianças órfãos que seguiam pedindo ajuda e comida. Manuela? é seu marido? Não. Ao passar... A avó é da Manu também. É, Manu. O seu... O seu áudio está ruim. É aqui, ó. Ao passar por uma fazenda... Já cansados de andar muitos famílios viram uma casa muito grande decidiram pedir comida. Ao olhar ele já viu Pedro viu uma mulher e seu irmão conversando e ser deliciando com vários pratos de comida. Nesse instante a mulher ouviu agora a Laura. Nesse instante Nesse instante a mulher ouviu o barulho tocar carro de seu marido chegando. Como era muito egoísta guardou o restante da comida dentro de uma gaveta e pediu para o seu irmão esconder-se dentro do armário. Pedro teve uma ideia de como conseguir comida e falou ao homem que chegava de carro Olá eu e meus meninos estamos famintos vai Manu Por favor a mulher profitenciar as comidas mas como ela era muito aparenta disse que tinha um refrigerante e alguns pastéis festeizinhos Pedro Malazartes esperto como era logo inventou uma história dizendo que o seu ganso falava que o seu ganso falava e que fazia aparecer coisas Então você estava me dizendo agora mesmo que a comida e vinho naquela gaveta disse Malazartes Manu Cadê a Manu? Não pode ser mulher Eu Não pode ser mulher verificar Se é isso é verdade A mulher muito zancada atendeu ao pedido do marido e foi pecar a comida Depois Malazartes continuou seu plano dizendo que o ganso falou que tinha um homem dentro do armário Quando o marido foi verificar ele descobriu que o seu cunhado estava dentro do armário e como não gostava dele ficou muito bravo Você não poderia pedir para seu danço fazer esse homem desaparecer perguntou o marido com muita raiva Pedro desconfessou e inventou uma desculpa Vixe o canso vai poder trabalhar mas hoje está muito cansado mesmo assim o homem decidiu comprar o canso e disse eu ofereço mil mil cruceiros para ficar com esse canso claro mas engatou a marcha aí a Laura foi que foi vai vai Angélica ler claro mas só se você me der a comida também disse Malazares com cara de safado Manu o homem também satisfeito ficou com o ganso e achando que ele era mágico mesmo Pedro sai feliz e satisfeito com a comida e o dinheiro vai Manu em contra é todo fode correndo correndo que estava vindo uma onça e e aí o que que aconteceu o final mais esquisito o que que aconteceu nessa história eu quase chorei de rir foi muito engraçado primeiro eu pedi tinha umas crianças que estavam com fome quem era que era pobre essas crianças o que orfãs orfãs Laura muito bem o que que é uma criança orfã que ela vive num orfanato que mora em um orfanato tá e por que será que elas moram em um orfanato porque alguém colocou elas lá não sei eu sei porque fala não ó a criança é a criança que não tem nem pai e nem mãe por isso que ela é orfan ela não tem nem pai e nem mãe então o Pedro Malazartes estava com algumas crianças orfãs né e aí onde que eles foram onde eles foram em uma casa e o que que tinha nessa casa Laura comida tinha o que primeiro lá dentro que o Pedro viu quem o Pedro viu lá dentro da casa tinha um homem um homem mas quem tinha um homem uma mulher então a mulher estava com o irmão dela e o que que eles estavam fazendo comendo 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 bastante né só que é tipo aqueles banquete lá que a pessoa se mata de comer mas de repente a mulher escutou o que um carro um carro um marido vindo isso escutou o barulho do carro e o marido chegando e o que que ela fez quando ela escutou o barulho do carro ela escondeu toda a comida de tão egoísta que ela era ela escondeu realmente Manu toda a comida porque no texto fala uma coisa que ela era avarenta o que seria é isso uma pessoa que tipo é mais do que egoísta não gosta que ninguém tipo fale nada tipo come alguma coisa só que não deixa as coisas uma pessoa que não quer dividir as coisas é uma pessoa egoísta que não quer dividir uma pessoa pão dura que guarda tudo e aí a mulher não queria nem dividir eu não entendi o que é pão dura mas tudo bem pão dura é aquela pessoa que não quer dividir nada que guarda tudo às vezes a gente isso é uma uma pala da população fala que existem pessoas que são pão duras pessoas que não querem gastar querem economizar então a mulher guardou a comida só que quem viu essa mulher guardando a comida Pedro Malazares e as crianças órfãos a gente tá morrendo de fome bora pegar a comida mas aí o que o Pedro falou o Pedro falou com quem primeiro acho que com as crianças ou o marido falou com o marido o que ele pediu pro marido daquela mulher talvez comida talvez não ele pediu comida porque ele fala pro homem que eles não ele falou o meu pássaro ele é mágico e ele falou que tem um cara que saiu dentro da cabeça não calma calma ele foi lá e abriu calma aí o Pedro fala com o homem que eles estão com fome pode arrumar comida aí o homem fala que sim não é e aí o homem fala o que pra mulher pra ela arrumar o que pra eles comida e a mulher fala o que que não tem comida que ela só tem uma lata de refrigerante que ela só tem um refrigerante e mais o que e alguns o que pastéisinhos pastéisinhos muito bem nossa pastel mas o texto do homem é muito certo o que que ele resolve colocar na história ele fala que ele tem o que um ganso falante ganso falante essa é boa e que o ganso falou o que o que que ele fala que o ganso disse ele fala que o ganso ele falou pra ele que tinha comida comida naquela gaveta falou que o ganso disse que tinha comida na gaveta a mulher fica feliz ou fica brava ela fica eu tenho certeza que isso vai dar ruim pois é a mulher acaba abrindo a gaveta e o homem descobre que tinha realmente comida dentro da gaveta essa foi a primeira que o ganso falou qual foi a segunda coisa que o ganso fala ele fala que tem um homem ele fala que tem um dentro do armário do guarda-roupa ou falou armário ou falou guarda-roupa ele fala que tem um homem dentro do armário do guarda-roupa do guarda-roupa e aí o homem vai lá olhar e descobre o que que tem um homem e esse homem é um sogro ele não gostava do sogro dele não é sogro não cunhado cunhado ele descobre que o cunhado estava lá e aí o que ele pede pro ganso fazer pra fazer o homem desaparecer fazer assim ele pede pede pro malazar falar pro ganso desaparecer só que aí o ganso realmente fazia tudo isso não aí ele inventou uma desculpa o ganso está muito cansado ele não pode mais fazer magia hoje exatamente ele inventa uma desculpa ele inventa uma desculpa porque todas as histórias do Pedro malazar mas o do João Grilo tem hora que talvez eu choro de rir então o Pedro malazar se inventa uma desculpa fala que o ganso está cansado e que ele não pode mais fazer nada e aí o que o homem decide fazer tentar falar com ele pra ele encontrar isso o ganso o homem decide comprar o ganso e ele compra o ganso por quanto por uns mil cruzeiros e a comida por mil cruzeiros mas você também tem que me dar a comida a comida e aí o Pedro pega tudo e ó sai com as crianças e as crianças falam que está chegando uma onça uma onça que era mentira né era só pra eles correrem e nessa história o Pedro se deu bem sim como sempre né engraçado o Pedro só que eu não entende oi Manu oi 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 então agora eu vou mostrar pra vocês a outra história o nome da outra história é Pedro Malazartes e a sopa de pedra pedra oi sopa de pedra presta atenção nessa história 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 vocês já ouviram falar de um tal de Pedro Malazartes quem já ouviu falar sabe que ele aprontem muito quem nunca ouviu vai descobrir agora Pedro Malazartes sempre dava um jeitinho nas coisas adorava passear viajar mas não gostava de trabalhar e uma coisa que ele sempre fazia era andar com uma pedra no bolso um dia numa de suas andanças ele estava morrendo de fome resolveu parar na frente de uma casa que ele não conhecia e bateu pra pedir comida uma mulher muito mal humorada abriu a porta o que calma calma dona é que eu estou morrendo de fome e estou há quase 300 dias sem comer será que a senhora não poderia me dar um pouquinho de comida comida não tem comida e fechou a porta na cara do Pedro o menino resolveu bater de novo eu já falei que não tem comida isso eu sei senhora mas será que dava pra senhora emprestar a boca de um fogão uma panela pequena um pouquinho de água e uma colher de pau pra fazer a minha sopa sopa de que que água não sopa de pedra sopa de pedra a mulher ficou tão curiosa que deixou o menino entrar entregou uma panela uma colher de pau um tantinho de água e o menino pegou a pedra e colocou na panela é a minha especialidade será que a senhora poderia me dar um pouquinho de sal e pimenta sal e pimenta eu empresto e a mulher disse que sim o menino colocou o sal na panela e continuou a mexer oi oi manu pra mim tá dando muito é a sua internet manu pra mim tá dando muito Laura tá seguindo o que história tá bem legal e bem engraçada essa sopa especialidade da minha avó foi ela que me ensinou só que a dela tinha coentro e salsa coentro e salsa também tenho a mulher entregou coentro e salsa pro menino ele colocou na sopa e continuou a mexer tá sentindo o cheiro ai que maravilha agora imagina isso com cenoura batata jirimu ai fica muito bom cenoura batata jirimu eu tenho entregou o menino ele colocou na sopa e continuou a mexer que maravilha ai meu Deus do céu a senhora vai ver fica muito gostosa melhor ainda seria tudo bem melhor seria se tivesse uma carrinha um franguinho uma salsicha proteína falta proteína nessa sopa quem disse que eu não tenho proteína e a mulher entregou um pouquinho de cada pro menino frango carne e salsicha ele colocou na sopa e continuou a mexer dona a senhora não vai se arrepender ficou pronta o menino colocou a sopa em dois pratos puros a mulher ficou olhando e o menino começou a tomar muito rapidamente a mulher a mulher ficou olhando meio ressabiada e perguntou ao menino oh Pedro oh Pedro e a pedra o que é que você vai fazer com a pedra e Pedro respondeu a pedra bom ou você joga fora ou você guarda pra enganar outro bobo gostou da sopa? e aí? ele ficou falando tipo essa sopa precisava de não sei o que lá só pra mulher pegar e falar eu tenho tomou eu eu tenho tudo na minha casa eu quero te mostrar que eu tenho tudo na minha casa ele queria uma sopa só que ele não tinha nada pra fazer a sopa e o que que ele fez? enganou a mulher direitinho no final a gente falava a pedra você guarda pra enganar ou guarda pra jogar fora entendeu? e ele pronto fala Manuela cadê eu? tá meu perdinho? tô agora tira esse negocinho que você colocou aí na frente da sua câmera Laura o que que você achou desse texto dessa história? o problema eu não sei pronto eu não sei que eu não sei que eu não sei que tipo é até você fala que tá travando Manuela sim pra mim a Manuela é a única pessoa que tá travando fica tipo e aí Laura o que que você achou? Laura o que que você achou dessa história? conseguiu ouvir Laura a história? sim e o que que você achou dessa história? se eu perguntasse pra você qual história que você mais gostou? da primeira ou da segunda? da primeira o que que tinha na primeira que você gostou mais? o que que te fez escolher a primeira história? o que te fez escolher a primeira história? pensa aí um pouquinho e você Angélica? eu escolhi a segunda porque eu achei mais engraçado do que a a outra o que que você achou de engraçado? eu acho no final que ele falou a pedra ou você ou você guarda ou você joga fora ou você pra enganar ou você usa pra enganar alguma pessoa outro trouxa né? que ela fala ele fala né? a Manu a Manu não conseguiu ouvir direito a segunda história né Manuela? então o que que eu vou querer que vocês façam como atividade e depois tem que guardar pra mandar pra mim? vocês vão pegar uma folha de sulfite tá bom? vão colocar aqui em cima o nome da história que você mais gostou como que era o nome da primeira história? Pedro Malazares e o Ganso Falante Pedro Malazares e o Ganso Falante certo? e a segunda história? a minha mulher não falou qual é o nome da segunda história? a sopa de pedra Pedro Malazares e a sopa de pedra então você vai escolher eu queria comer uma sopa de pedra você vai colocar o nome da história que você mais gostou na parte de cima Pedro Malazares e a sopa de pedra você vai desenhar a história e escrever o que você mais gostou lá embaixo da folha você vai colocar o seu nome e vai colocar a série e vai guardar porque isso daqui é uma atividade de português tá bom? combinado? Manuela que não Manuela o seu vídeo o seu a câmera está travada vê se você consegue destravar pra eu te ver e minha mãe consegue aí Manu você que não conseguiu ouvir a historinha da moça contando a historinha da sopa de pedra eu vou colocar o vídeo depois no grupo aí você assiste tá? pra você poder escolher combinado? agora gente é eu tenho que esperar carregar pra subir pro youtube pra depois mandar então às vezes eu não mando no mesmo dia por causa da internet que tá ruim quando eu consigo eu mando no mesmo dia tá bom? eu já vou tentar terminar aqui já enviado tá bom? Manu eu vou falar pra você essa foi uma das histórias mais engraçadas que eu já ouvi do Pedro na lavanda da sopa de pedra? sim Manu a feira de ciências o seu animal é a toninha lembra que você tinha escolhido? é tá bom? é a carranha e a Laura Luisa o boto cor de rosa certo? então vocês já podem começar a pesquisar sobre eles só pode já pode começar a pesquisar sobre eles eu fiquei com curiosidade da parte que você falou Toninha eu pesquisei na internet algumas imagens é tipo um grupinho meio bicudo isso é aparente são primos e aí escreve o que vocês estão pensando em falar e manda aqui que pena que a Toninha não é meu animal eu até já descobri só olhando as imagens porque que ele tá em extinção então tem que procurar por que que está em extinção e em que lugar do Brasil que vive certo? então já sim tá bom? eu vou falar eu posso falar? não pode porque se não eu vou falar eu vou dar a resposta deixa a Manu pesquisar outra coisa vocês falaram pra mim que estão praticamente em dia com as atividades certo? as provinhas virtuais vocês estão conseguindo entrar e fazer? sim sim? então tá bom semana que vem uma pergunta na prova virtual depois ele mostra quantas você acertou ele tipo te envia automaticamente quando eu entro ele me mostra o que você acertou o que você errou entendeu? entendeu? o negócio de extinção da Toninha é muito triste mesmo feira de ciências e tecnologia e tecnologia e tecnologia tá no chat tá bom? tá deixa eu falar semana que vem nós já começamos com o livro 3 o livro que vocês têm colorido volume 3 tá bom? então quando vocês pegarem o cronograma no cronograma de vocês vai estar manual volume 3 então vocês sabem que tem que pegar a postila colorida volume 3 combinado? sim tá? e aí uma coisa que eu acabei de descobrir pesquisando sobre a Toninha eu acabei de de descobrir que tem um dia nacional para ela então ó o nosso tempo tá acabando beijos pra vocês bom final de semana se precisarem de ajuda manda mensagem pra Pro combinado? tá até segunda isso é muito legal mesmo porque tipo já pensou fazerem um dia um dia nacional pra você deve ser legal mesmo né? calma vou sair tchau tchau fiquem com Deus tchau